Oi amor, tudo bem? Desculpa a demora, eu tava me maquiando, como cê tá? Eu, eu percebi, eu... Eu amo... O quê? Pipoca Ah, tchau Tchau Você deveria ter falado tchau, pipoca Hoje por quê? Nada não, esquece Ah, eu também já vou Ok Tchau, pipoca Tente não rir Se você rir, tem que comentar Lé da manga Aí cê toma Aí cê toma, filho Vai tá chique no último Eu te recomendo Do quê? De te rasgar Vixe Amor, você é a mulher mais sexy O quê que é isso? Escuta aqui, Malcom Nem toda mulher vai dormir parecendo uma supermodelo, tá bom? Eu percebendo, né? Sabe, além disso, o que tem de errado com a minha roupa? Nada de errado pra quem mora debaixo da ponte O quê? Ah, mas... Segura a placa pra cima, por favor Trabalho por comida Posso ir dormir? Não, tem que fazer a piada Vai Tá bom, tá legal, vai Olha só, eu tô pronta Tá bom, vai Tem trocado Que besteira isso Chico Bento no shopping Puxa, mas esse cara amigo seu Deve de ser muito metido a besta, né, primo? Amigo O que que tem, Eva? Peraí, a gente... Onde estava quando ela morreu? Eu não tô afim de pensar nisso E aí, vagabundo? Oi, cachorro Só de boa? Você viu a rima do buzeiro, porra? Claro que eu vi, mano, da hora Mas, ô, copo, medo da minha mulher aí E aí, vagabundo? Quem lembrar de algum nome Vítima da violência Deu grita agora Não, retabilidade, diga Marielle Não, não, Marielle Presente Outro nome Pega, mano Comprei esse chapéu aqui, pô, irmão Mas acho que não vai caber na cabeça dele Eu te falei que vai dar É grande esse chapéu Vai caber no cocô dele Vai caber Vai caber no cocô dele Mas caber no caduquei, mano Mano, comprei esse chapéu aqui, mano Acho que não cabe na cabeça dele, mano Mas de quem? Meu pai E o que tu acha da gente pôr o nome dele de Enzo? Opa, tu disse Enzo? Pronto, já venci na vida Vou ser berço de ouro Enzo, Nilson, Gilderlandson, da Silva Vai ser jogador, certeza Caramba, tu tá mesmo grávida, né, mulher? Essa daí deve ser minha titia babona Toma logo um chá de canela, viu? Como essa, rapariz? Pô, essa música é da hora, hein? Oxe, que merda é essa daqui? Chuta pro papai, neném Chuta, vai, chuta Um dia eu desse queria dar chá de canela Pra eu tomar, agora quer que eu chute Vai, te lascar Hora da janta Deixa eu ver que eu quero lavar janta Miojo Meu Deus, tropecei e saí o prego do meu chinelo de novo Prego do chinelo Meu Deus, onde é que aperta pra não nascer? Eu vou ter que tá aplicando uma multa no senhor, tá? Cidadão Não, não, senhor Ô, senhor Guarda, não faz isso comigo, não Não sei se você viu Mas você passou num sinal vermelho ali atrás Você viu? O sinal vermelho eu até vi O que eu não vi foi você multando aqui Nunca vi mulher levar comida pro marido no trabalho Agora pro cara que tá preso faz tempo logo pro TikTok Caralho, viado, tá geladinho, hein Tá bom, mano Será que é pouco, não, velho? Calou da porra E aí, parceiro, dá um pouco aí do que eu fiz Nem dá, né? Só comprou dois Você prefere milionária e feia ou dura e linda? Ah, dura e linda, né? Não, dura não Você se importa de usar fone de ouvido? Não, não Fala, galera No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a aplicar E eu vou pedir que você e o cliente Perceberem que é a sua primeira aplicação Eu matei, matei Tá ficando brava nesse jogo aí, né? Tu? É, mas eu já tô enjoada Tá enjoada? Uhum Pô, tem um aqui muito bravo pra tu, cara Qual? O FIFA ou o GTA? É melhor do que esse, calma aí Sério? Lá vai aquela luta Ah, mano, eu não sei dar um zerinho Mano, é simples, velho Você vai fazer embaixadinha E vai passar seu pé em volta da bola, cara Ah, mas toda vez que eu tento, acontece Isso aqui, ó Você é burro Ô, gente, eu sou muito burro Eu tranquei a Ferrari e eu não consigo abrir E o pior disso tudo é que eu tranquei ela com a chave lá dentro Presta atenção Primeiro dia na Ferrari e eu tranquei ela com a chave lá dentro E o carro não abre Alguém tem contato de chaveiro pra me mandar? Porque eu tenho que resolver isso logo Ai, amor, não vejo a hora de vir morar aqui Não é, velho, vai ser tão bom, né? Nossa, só em pensar que vamos ser o primeiro A gente vai usar o nosso vácuo Vamos, o que tem a ver com você? Alexa Tocar uma música especial pra mim Aqui está Spotify Quer maconha e pico? E aí? Estava te ligando pra falar Pra pegar o iogurte de bolinha Hum, eu comprei Ah, comprou? Uhum Cadê? Muita gente pergunta Seu celular não tem câmera não Que a foto está saindo nubrada desse jeito Mas vocês não estão vendo que eu ressurgi das cinzas? Ai, joga Zé do rádio Segura essa aí Ô putado, cadê tu? É um personagem Tá? Eu deixei bem claro que era um personagem Nos comentários No fim do vídeo No começo Deixei em todo lugar É que eu não sou o rei de Orlando O rei de Orlando é um personagem Eu sou o Henrique Manzioni Eu não sou Eu sou um cara cristão A MC Pipoquinha é um personagem A Pipoquinha é um personagem E a Helena? A Helena sou eu A Helena é a dona da Pipoquinha Minha casa arrebentou Tu pode me dar um chinelo? Sim, manda um pixie Não, errei, eu errei Errou? É isso, filho Ele bebe é triste O moranguinho Você quer tá mole, viu? Mano, de verdade mesmo Vocês namoram? Namorar? Nada a ver Você queria conhecer, mano Você é louco, filho? Cara, nem tomar banho Tá de brincadeira Eu não tenho vantagem Toma pra mim Pera aí Ah, você tá de sacanagem Aqui, ó Você é louco, filho? Olha lá, olha lá Grava, grava, grava O quê? Olha lá, falei, falei Grava aqui, grava aqui Tá namorando Falou, cachorro Caraca Gente, eu tenho quatro reais no Nubank Quatro E cinco centavos Mano, vou só dar uma descida ali Deu horário, deu embora, mano Qual foi? Doeu, velho? Não, mano Ah, lembra que é que é esse objeto? Então, é isso É louco, mano É de horário mesmo Que agora vocês vão avisar daí Ai, que dói Melhores lugares pra você ir com pouco dinheiro And I was running far away Would I run off the wall someday Nobody knows Nobody knows O que é isso do que? Seu fone Bora, Chapolin Olha o Chapolin aqui O Chapolin Bora, Chapolin, rapaz Oi, oi, oi Pera aí, calma Calma, calma, calma Calma, rapaz Calma, rapaz O Twitter acabou O Twitter acabou O Twitter acabou Graças a Deus Vou comemorar Obrigado Xandão Obrigado Elon Musk Obrigado a todos os envolvidos Vou celebrar o dia todo Hoje em dia não pode falar mais nada Eu queria mesmo É voltar o tempo Numa época que a gente podia falar as coisas Então, 1970 você quer ferrar No meio da ditadura Volta mais Volta mais Não, você me jogou no meio da revolução francesa Aqui não dá Vou acabar na grotina Volta mais Volta mais Inquisição Você acha que eu vou abrir minha boca Volta mais Volta mais No meio do Império Romano Você sabe que se eu falar qualquer coisa aqui Eu vou ser crucificado, né? Não quero Volta mais O dia É necessário Acreditar que o sonho é possível Que o céu é o limite E você é fruta empatia Amor, a comida já tá pronta Você quer que eu coloque? Colocar o quê? A comida Não, não precisa colocar nada não Eu vou comer na panela Na panela? É, na panela Me dá ela que eu vou comer Tudo que tá na panela Amor, não precisa se arrumar tanto pra dormir Não Tô pronta Bora dormir? Você vai dormir assim? Não, achei lá no seu guarda-roupa Fiquei emprestada pra dormir Ficou bom? Bem confortável É jogador de futebol, é? Sim, louco Eu vou explanar Eu descobri O Pablo Marçal gosta de homens peludos E digo mais Ele vai rebular para os crias Ele veio pra faculdade Mas não vai faculdade Larissa, Larissa se controla Ah, seu pai fala muito mole Entendi Se meu pai fala mole Verdade Eu não falo mole Papai Para Meu pai não fala mole Ele fala é grosso Bastante grosso Papai O tempo O tempo foi hoje Porque eu não gosto de homem careca Olha o carro Não dá não Olha o carro Não dá não Carro não dá não Nem tá vendo aqui Estamos aqui na van Dos caras mais bonitos Caralho, meu Carreiro, press frontal, meu Não cabe isso, mano Que celular é esse, BK Que celular é esse, BK Amor, pode ficar tranquilo Porque hoje Eu vou cozinhar pra gente Oi, gato de quase dois metros Será que você pode ajudar Uma garota, peixinha? É, eu iria muito mais gata Que a minha namorada Amor, o que que é isso? Ué, o que? Minha licença, pode me ajudar, por favor? Ajuda sim Do que você precisa Eu preciso de várias coisas Mas agora Só de um Amor, eu vou dar na cara dela? Amor, pra que isso? Gente, desculpa Eu tô atrapalhando alguma coisa Eu só queria pegar um pão ali em cima Nossa, desculpa por isso, tá? Eu pego sim O amor fez a gente passar vergonha Para de ser paranoica Me chama no Instagram depois Posso pelo menos ligar a câmera de filmar? Hã? Eu posso ligar a câmera de filmar? Hã? Hã? Que? A escola começou Quando um relógio esquisito Vincou no pulso dele Vindo lá do infinito Agora vem poderes E com eles faz bonito É o bem invés Uno Ah, Gabriel Você sempre ganha, meu Sério Você nasceu com dom mesmo, hein? Hã? Eu tava com pouquinha quarta Quase que eu ganhei de você dessa vez Vamos jogar de novo? Uno Uno Uno? Compra mais quatro Não, peraí Oito Vai, idiota Comprar oito agora Você tá comprado Porque agora quem tá de um daqui a pouco sou eu Porque agora eu vou escolher amarelo Vai, compra Não era pra ser Quando uma coisa não dá certo A gente nunca entende na hora, sabe? Mas depois a vida vem e mostra que não era pra ser Já aconteceu várias vezes comigo Macho que eu queria tanto iPhone, ó Se for fácil assim, eu quero é um carro Macho Porra Não, não é uma coisa Cadê o seu pescoço? Ô, malandro Tá me tirando, né? Ô, tem um pescoço Seu meu pescoço aqui Truto Tá chapando, ué A gente tá arrumando seu guarda-roupinha de novo, hein? Essa porta podre Podre mesmo Chorando, se for Dá um pentezinho Só pra dar um tratinho aqui no cabelinho da gata E que diabo já é isso? Peruca, mano Nas horas vagas Deixa só teu pai te pegar com esse negócio, tá? Que tu vai arranjar pra ti Vai nada, mano Tu sabe como ele é? Ele tem que entender que ele teve uma menina Tá vendo aí o meu carregador por aí? Hã? O meu carregador Acho que tá vindo na sala Eu não quero trampar, caramba Eu entreguei o currículo aí Mas eu não quero trampar, tá ligado? Eu tô suave, mano Eu tô de boa Não quero, mano Próxima vez que você me liga Porra Calma aí Que tem alguém que ia falar comigo aqui Não é possível Vem aqui, louco Porra, tô aqui de... O que que você quer, caramba? Então você estacionou o carro em frente de casa, cara Mas aí, tá atrapalhando você? Tá, mano Porra, você passou uma Passou duas Aqui assim, ó Com o saco na minha cara, caramba Você é louco? Perdão, perdão, perdão Tá vendo que eu tô na ligação, não, mano? Tô no bagulho importante aqui Você vem me atrapalhando? Perdão Você é o quê? Deixa eu perguntar um bagulho pra você Você é polícia? Você é Zé Porvinho? Não, não Era só pra falar do carro mesmo Ah, pra falar do carro, mano Se liga, Joe O bagulho nem tá atrapalhando você aqui Você quer vir? Você quer vir colher informação no bagulho E saber com quem que eu tô falando? Não, foi mal Até te atrapalhando a sua entrevista Não, que entrevista de emprego, mano Que dê tudo certo, caralho, louco Vai Dependendo do que você falar pra mim Eu vou amassar o seu, louco Quem que encomenda trampo pro outro, mano? Eu não quero isso aí, não E deixa eu falar um bagulho pra você Próxima vez que eu tiver parado na porta da sua casa E você vim dizer por viajar as ideias que eu tô no telefone Você vai ver o que eu vou fazer com você, louco Não, me perdoa Você vai ver É isso mesmo E outro, eu vou atrasar o seu, caralho Porque esses bagulhos não se faz, não, entendeu? Vai ralar daqui, mano Entra pra dentro da sua casa, hein, louco Vai Tchau